Rapaziada, eu queria falar pra vocês que eu criei um canal de Roblox e eu vou estar postando 3 vídeos por semana Então quem gosta de Roblox, eu peço pra se inscrever lá e ativar o sininho Porque eu vou estar fazendo um conteúdo bem diferente e bem legal E eu conto com o apoio de todos vocês, beleza? Agora vamos pro vídeo que é nóis, demorou? Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Box Digital mais uma vez Lá no vídeo de hoje eu tô mostrando pra vocês um server de ordinário Tuse, galera Sim, então antes de começar o vídeo já deixa o seu like Que isso aí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho e eu tô postando 2 vídeos por dia 11 horas da manhã e 6 horas da tarde, galera Ou da noite, não sei como você chama E é isso aí, galera, antes de tudo eu quero falar pra vocês que o IP tá aqui na descrição E eu tenho outra coisinha pra falar pra vocês, galera Eu tô realmente pensando em fazer uma série jogando em servidor de Naruto, tá ligado? Tipo, fazer uma série bem da hora, ficando forte, fazendo evento E fazendo várias parcerias aqui, beleza? Porque eu conheço o dono desse servidor Então dá pra gente fazer algumas parcerias, fazer eventos, algumas gincanas Mais coisas com os inscritos bem legais, umas lives E pra isso eu preciso do apoio de vocês Então se vocês quiserem ver essas coisas assim, galera Comenta que você vai querer ver Falar, eu quero, Crazy, eu quero muito, tá ligado? E vocês vão ter que acompanhar Porque não adianta nada você comentar nesse vídeo E nunca mais assistir o canal, tá ligado? Então se você comentou, você tem que acompanhar Pra tá me ajudando, demorou? Agora vamos parar de enrolação e vamos tá mostrando pra vocês Esse daqui é o servidor, galera Esse daqui é o servidor, você já nasce aqui com várias coisas legais Que nem vem aqui pra ver o shopping, galera Aqui é o shopping da Tsunade, como você pode tá vendo Comida, roupas e VIP, galera Tem aqui as farms por classe com o Jirai Se você for falando com o Jirai, ó Tem a farm Genin, farm Chunin E a farm Renegado, que é o Jonin, galera Tem várias coisas também que é pra escolher a sua aldeia Galera, como eu sou É... VIP, porque eu tenho tag youtuber Tipo, se eu vim aqui falar um iaê Eu tenho tag youtuber Calma aí que eu vou ter que ativar aqui o chat Ó, mandei um iaê, tá ligado? Eu tenho tag youtuber Então eu consigo pegar Konoha Porém, quem não for tag youtuber Não vai conseguir pegar uma Konoha Mas como eu sou tag youtuber Eu vou tá escolhendo a minha aldeia E eu vou querer a Konoha Gakuri, galera Pronto, sou de Konoha Gakuri agora E beleza Também tem outras coisas bem legais Como se você vinha aqui no Iruka Você vai ver aqui, ó Missões de rank C, tá ligado? Que é pra você ir fazendo suas missões Mas como eu ainda não sou genin, galera Eu não vou tá conseguindo fazer Então eu tenho que me tornar um genin primeiro, tá ligado? Esse daqui é o Sasuke Que é pra você farmar Então, tipo, bem da hora Pra você farmar com Sasuke E bem pleno Aqui é pra começar sua jornada Vamos ler aqui Olá, Crazy Aqui você encontrará um NPC Que irá basicamente lhe auxiliar Para o início de sua jornada como ninja Oxi Que susto Como ninja É muito importante que você falar com esse NPC Pois ele lhe dará a classe de novato E com isso você poderá estar desbloqueando missões e exames Espero que você consiga alcançar todos os seus objetivos como ninja Boa sorte, grande guerreiro Beleza Mas antes de tudo, galera Eu vou dar um barra kit aqui Deixa eu dar um barra kit Que eu vou tá pegando meu kit, galera Vamos tá pegando aqui meu kit VIP É... Eu vou tá pegando meu kit VIP diário Vai, eu vou pegar meu kit diário E é isso, galera Como você pode tá vendo Eu peguei aqui o meu kit diário Mas eu também posso tá pegando Tipo, vai Vamos tá pegando meu kit Semanal, galera Ó, meu kit semanal Peguei o kit semanal Vou tá pegando também meu kit mensal, galera Tô nem... Não! Calma aí, meu kit Aí, vamos lá Kit mensal Pronto, galera Tô com meu kit mensal Provavelmente vai dar mais dano, né Sabia que vai dar mais dano É óbvio que vai dar mais dano, né E vamos tá protegendo aqui Com o meu traje do Naruto, né, galera Traje do Naruto Esse traje aqui também Esse traje aqui também Pronto, aí, ó Tô com todos os trajes aqui possíveis Tô com muita maçã E tô com muita carne Então tá de boa E aqui é o Hagoromo Pra começar a jornada, galera Então pra mim tá conseguindo aqui Fazer minha jornada Eu preciso falar com o Hagoromo, galera Deixa eu só tá tirando aqui o chat aqui Que é muito chato ficar com o chat, galera Pronto, aí eu tirei o chat aqui Beleza Agora eu vim aqui e falo com o Hagoromo Olá, ninja Você está preparado para começar a sua jornada, ninja? Claro que eu tô Certo Mas antes de começar Você precisa entender Que sua jornada não será algo fácil Seu caminho está repleto de escolhas Que pode levar você ao bem ou ao mal Porém, só você vai decidir aonde irá chegar Enfim, torne-se um novato Para começar a sua jornada E não esqueça de escolher sua aldeia Para entrar em um clã da sua aldeia Pronto, agora eu sou novato E galera, pronto, galera Aqui, ó Já tem um objetivo aqui para vocês Já tá tirando essa roupinha aqui Pronto, aqui Já tem um objetivo aqui para vocês, galera Vocês que vão querer ir assistir essa jornada Vocês vão querer que eu seja um ninja bom Ou um ninja mal, galera Vocês vão querer que eu seja um ninja renegado Ou que eu tente me tornar, tipo, um Hokage Alguma coisa, assim O cara mais forte da baladinha, galera Nossa, eu quero muito me tornar o cara mais forte da baladinha, galera Sério Tá, eu acho que agora que eu já escolhi a minha vila Eu vou ter que ir ali Porque pra lá tem aqui, ó Eu já sou da vila Eu sou de Konoha Então pra lá vai ter a... Pra mim me teleportar pra Konoha Meu Deus do céu Pra cá tem como eu me teleportar pra Konoha, galera Vamos então aqui Vim pra Konoha Gakuri, velho Ó, galera, mano Quem não for VIP Eu recomendo você É... Não conseguir pegar Konoha Gakuri Pega a do Kazekage Que é a Sunagakuri A vila da oreia Ela é a segunda melhor Então se você não tem Konoha Gakuri Eu recomendo muito você tá pegando aqui A vila do Gara, demorou? Beleza Agora vamos tá vindo aqui Pra falar com Konoha Gakuri Galera, agora é uma hora da manhã Eu tô editando o vídeo E eu só percebi agora Que eu chamei o Naruto De Konoha Gakuri Se liga No Gara, demorou? Ó Beleza, agora vamos tá vindo aqui Pra falar com Konoha Gakuri Meu Deus do céu Aê Pronto Tô aqui em Konoha Gakuri Antes de tudo Eu preciso ir lá pra mim Na Academia Ninja Pra me virar um genin Só que pra me virar um genin Eu tenho que falar com esse doidão aqui, galera Olá Shinobi Bem-vindo a Konoha Então você escolheu entrar Para a nossa Vila da Folha É, vamos falar Vila da Folha Vai Nossa, que demais Você tem futuro para ser um grande ninja Espero que esteja certo Mas bom Vamos parar de enrolação Porque você deve estar muito ansioso Para começar a sua jornada Estou certo? Claro que tá Então se você deseja começar a sua jornada Você deveria ir até a Academia Ninja E falar com o instrutor Tá Entendi Eu vou ter que dar um barra-cordes, galera Barra-cordes Tá ligado É Cor Coordenadas Acho que é on Aê Barra-coordenada on, galera Deixa eu vir aqui e ver como é Tá É 150 por menos mil Oitocentos e sessenta e três 150 por menos mil Oitocentos e sessenta e três Então é pra cá, né É isso Tá Então 150 E eu viro à esquerda Tá, galera Então aqui já estamos bem básicos aqui Beleza Já entrei aqui pra Vila de Konoha E eu serei um grande ninja Tô certo Tá, então 150 Caraca 150 é uma caminhadinha, galera De verdade mesmo É uma grande caminhadinha Caraca, galera Tem modo história Ó o Konohamaru Eu sou o Konohamaru Caraca, mano Eu gosto muito do Konohamaru, galera Quem gosta do Konohamaru? Comenta aí, velho Meu Deus do céu, cara Que incrível, velho Que incrível Mas belezinha, galera Vamos tá indo aqui pra Konoha Gakure Tem que tá em 150, galera Tá, tamo chegando Não, não tamo chegando nada Tamo bem longe, pra ser sincero Mas, rapaziada Já vou jogar aqui a meta de likes A meta de likes do vídeo de hoje É 100 likes, galera Então, mano Vamos bater 100 likes Pra gente tá conseguindo aí Completar e concluir, beleza A nossa jornada aqui por Konoha E sendo o melhor ninja de todos Seja renegado Ou seja um ninja bonzinho Pronto, galera Agora é só eu seguir reto Seguindo reto Eu já vou estar chegando Na academia ninja Já tô vendo ali O Kakashi sem seios E aqui na direita Eu tô vendo o Iruka Sem pai Sem mãe Sem ninguém É isso, Iruka Vamos lá Vamos lá com o Iruka Para escolher como seu mentor Você deve aceitar treinar comigo E o seu vencedor E aí? Tá, agora não, né? Eu quero primeiro Ah, o exame guenim Tá pra lá, galera Então demorou Vamos fazer o nosso exame guenim Primeiramente eu quero fazer o exame guenim, galera Nossa, tem modo história Até 44, galera Caraca, velho Tá, esse ali é o outro modo história Lá pra cima É prova chunim Nossa Tem até prova chunim, galera Demorou Vamos tá vindo pra cá Pra gente tá virando aqui um guenim Tropa Vamos tá virando aqui um guenim Opa Beleza Caraca Tá bem bonitinho, hein? Beleza Vamos tá falando aqui com ele Olá, Shinobi Então você está no caminho certo Você agora irá fazer o exame Não Irá fazer o exame Para se tornar guenim Baseado em três etapas Um parkour Um arremesso de stiquinha E derrotar um instrutor guenim Certo, vamos lá Cara, parkour Eu nunca errei na minha vida, galera É sério No quesito parkour Eu jogo parkour bem no Minecraft, mano E o porquê eu não sei Mas parkour, é Foi o que eu falei, galera Passei de primeira Oxi Olha ele, bug Beleza Tá, agora é um arremesso de De kunai Vamos lá Tá arremessando Então, eu acertei E agora eu vou ter que derrotar um doidão, né, galera Eu vou ter que derrotar aqui esse guenim Só que, mano Não vai dar muita graça Porque a minha espada dá muito dano É Pronto Então Minha espada dá muito dano Como você pode estar vendo Parabéns, você concluiu sua prova guenim E com isso você ganhou Classe Muito obrigado Agora tá mostrando ali Classe É Que eu sou guenim Tá mostrando que eu não tenho clã E tá tudo bem bonito, galera Caraca Tá tudo bem insano Tá tudo bem bonito Mas, rapaziadinha O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no botão de gostei E se não for Se inscreve-se no canal Ativa o sininho Posso assistir por dia 11 horas da manhã E 6 horas da noite Rapaziada Minhas redes sociais Tá aparecendo aí na tela Segue lá Pra tá fortalecendo E se vocês quiserem a continuação Deixa muito o seu like Comenta Crazy Continua Eu quero continuação E se você comentou, galera Eu peço, por favor Pra vocês acompanhar Porque vai ser bem legal Eu quero fazer umas gincanas Eu quero fazer algo bem da hora Juntar alguns youtubers E jogar aqui Então eu acho que vai ser bem divertido Tá fazendo uns vídeos aqui Nesse servidor Beleza, galera? Mas, muito obrigado a todos Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau.